Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez aqui gurizada estamos trazendo aqui uma gameplay, vamos jogar aí com o décimo especialista gurizada Pra quem não tá ligado, saiu esse novo especialista aí E pra você poder jogar com ele você tem que completar algumas challenges que você pode vir aqui nos contratos aqui no mercado negro Vocês podem ver que eu já terminei todas, então eu tenho 60 minutos pra jogar com o novo especialista aqui Então eu vou trazer o gameplay pra vocês aqui, pra vocês verem como é que tá o especialista Como vocês podem ver ali também, eu tenho 60 minutos, então eu não joguei nenhuma vez com ele, eu não testei ainda Então a gente vai tá testando ao vivo pra vocês aqui Lembrando que ele tem duas coisas aqui tá galera, ele tem o rebelde e tem o apostador, duas habilidades aqui Eu vou jogar com o rebelde, talvez eu traga outra gameplay depois jogando com o apostador aqui, beleza? Deixa eu dar uma olhada na nossa classe aqui pra ver o que a gente consegue arrumar Acho que eu vou jogar com essa classe aqui mesmo de KN, deixa eu só ver se tá com o Diamond Já tá com o Diamond Então vambora galera, deixa eu só ver meus streaks aqui também Especial tá certo, deixa eu mexer nos meus streaks aqui, botar espectro e reps Então vambora galera, vou dar aquele pequeno cortezinho aqui, beleza? Vou procurar a partida, quando eu achar eu volto, beleza? Aguardem, aí Aí galera, voltamos aqui Mapa Combine, mata-mata em equipe Vamos ver o que a gente consegue arrumar Esse especialista aqui, que se eu não me engano precisa de 5 kills pra tu pegar Então é sempre 5 kills tu pega ele Não é por tempo que nem os outros Vamos dar uma olhada aí, mano A gente pode roubar os especialistas dos outros caras ali Mas eles tão com o stripador que eu não gosto muito O negócio é nós matar os caras que tão com a foice Ó, o ping tá mais ou menos, vambora Vamo lá galera, vamo ver o que a gente consegue arrumar aqui Eu tô trazendo poucos vídeos aí pro canal, mano Mas eu quero voltar aí a trazer mais vídeos Aí saiu esse novo especialista aqui, eu quero testar, né mano? Já levei o primeiro aqui, ó Já matou meu amiguinho aqui, vamo ver se ele vai vir por aqui, ó Opa Tem um cara de sniper lá, véi, vambora Mais 3 kills a gente pega pra ver o que a gente consegue Tem um cara voando aqui, ó Ele voou lá por cima, vamos ver se a gente pega ele por aí Opa Vai vir aqui Boa garoto Peguei, peguei Ah, o Kevin Spikes, mano Acho que eu vou matar mais um, galera Eu não gosto muito desse aqui Vou dar uma avançada aqui no respaldo Talvez a gente possa... Não Nossa senhora Boa Vamo lá, mano Mais 2 kills a gente pega o nosso streak Vou dar uma camperadinha aqui agora Virar Ah, o Comé dá pra nós utilizar Não! Nossa, mano Ah, essa eu hatchei, velho Perdi o especialista de graça, mano Vambora Tem ninguém lá Perdi meu streak também Já ia pegar o... O meu streak Ah, mas que azar que eu dei também, né, mano Peguei o cara de frente Recarrega Tem mais um Ah! Me matou de pistola, mano Vambora 10 barra 2 Eu quero tentar pegar pelo menos um streak, velho Inimigo Ó, peguei outra Coméia Cadê o nosso amiguinho? Coméia disponível Acho que a Coméia é mais vantagem do... Vamo tentar não morrer agora, né? Eu nunca utilizei a Coméia também, hein, galera Eu não costumo utilizar a Coméia Velho, especialista é legal, mano 5 kill tu sempre pega o negócio Então tu pega, acaba pegando sempre mais rápido Eu só quero ver se a minha Coméia mata alguém Ó, tem um cara lá atrás do Red Glitzon lá, ó Matei, boa Minha Coméiazinha podia matar alguém, mano Eu ia ficar muito feliz se a Coméia matasse Nossa amiguinha aqui A hora que a Coméia ia matar Eu matei o cara, mano Beleza Opa, o cara tá vindo aqui, hein, galera Ah, de novo isso aqui, mano Eu não quero Eu quero uma coisa boa Ó, a Coméia matou um Boa Matou outro, boa Pô, a Coméia dá... A Coméia dá 125 pontos Eu não sabia, velho Mais 10 pontos a gente pega o Raps Aí, galera Raps, boa, garoto 21 barra 2 Mano, especialista é da hora, velho Gostei, mano Gostei Ah, dozeiro Eu vi o barulho do cara Na hora que eu fui matar Ele me só deu um tirambaço Olha ele aqui, velho Não Me matou Vambora Vamos lá, velho Tá arregaçando os caras aqui Opa Ah, bem que o O kill do streak Podia contar Pelo menos Uma porcentagem ali também, né, mano Sei lá Uns 25% Do quadradinho Podia contar Comenta aí O que vocês acham, mano Eu acho que podia contar, velho Vamos dar uma avançada No respaldo dos caras aqui Galera Se vocês querem que eu traga gameplay do novo Do outro especialista, mano Já comenta aí embaixo também, velho Que aí se vocês quiserem Eu posso trazer Esse primeiro aqui eu aprovei, mano Aprovei bastante Eu achei da hora Vamos ver se eu consigo pegar mais um Comentem aí embaixo aí também Quem prestou atenção na gameplay Quantos foi que eu peguei Pra saber em média Quanto mais ou menos A gente pega por partida Eu devo ter pegado uns 4 Se eu tivesse usado aquele especialista ali Eu tinha matado Eu nunca usei o estripador também, galera Vamos utilizar ele aqui, ó Vamos ver se aqueles caras vão vir aqui, ó Vamos ver quando eles vão vir Ih Enfrentar o dozeiro de frente Não dá, hein Então foi isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like O favorito para a cidade de divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo Dessa gameplay Consegui pegar uma gameplay razoável aí Com o novo especialista 37-6 Não foi nada demais Mas pegamos o rapzinho de lei, né, cara Rapzinho sempre a gente tem que pegar Ficamos em primeiro lugar aí Bonitão o carinha, hein, véi Só que não tem nenhuma dancinha, véi Pensei que tinha Então é isso aí, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!